Você quer ver uma coisa que eu acho interessante, o pessoal me liga às vezes e me pergunta, eu não morei, meu Deus, é o seguinte, o que está acontecendo, isso você já passou também, que é um pouquinho fora da área musical, os rodeios, que vocês cantaram muitos rodeios. E cantam, né? E cantam, mas tem um detalhe agravante nisso. Aí o pessoal me pergunta, o que está acontecendo com o rodeio? Aí eu falo, o que está acontecendo com o rodeio? Então vai, fala o que está acontecendo no rodeio. Não está tendo quase rodeio, rodeio que eu digo, rodeio forte, a não ser Barretos, tem a Americana, tem outras regiões do Paraná também. Porque o camarada aí, antigamente... O rodeio é muito comprido, né? Logo demais. E hoje, o que acontece? O camarada hoje, ele não vai para ver montaria. Nem cavalo, nem touro, nem prova dos três tambores. Não vai para nada disso. Hoje ele vai para ver Bruval e Aladim, para ver outras duplas. Ele vai para ver o show. Agora, olha a situação que ficou no nosso rodeio, os donos de tropa. Então, mas o problema, sabe o que é, Dilson? Exatamente isso, porque o rodeio, eu não estou aqui generalizando e nem falando mal, não. Isso, infelizmente, é uma coisa que acontece realmente. O contratante chega e fala, você tem que estar no rodeio da festa, tem que chegar lá 11 horas da noite. Chega 10 horas e meia, nós estamos lá para fazer o show. Eu digo nós. No geral. No geral, o artista. Está lá 11 horas. Uma delas prolonga o rodeio, prolonga o rodeio, prolonga o rodeio, aí você vai conseguir subir no palco uma hora, duas horas da manhã. Entendeu? Então, aquele público nosso que foi com criança e quer ver o show, ele já cansou de ver. Vai embora, a maioria vai embora. E às vezes você acaba não fazendo o show para aquele tanto de pessoas que era esperado para o teu show. É verdade. Entendeu? É verdade. E nós já chegamos ao ponto de cantar no rodeio, 3 horas da manhã. Meu Deus do céu. Quem que vai estar no rodeio esperando? Não, não. E muitos profissionais do rodeio, eles fazem isso exatamente para desprestigiar o artista, esticam o rodeio para desprestigiar o artista. E o fã do artista que vai no rodeio para ver o artista, ele não está indo mais. Ele sabe que ele não vai conseguir ficar para ver o show do artista dele. Isso acarreta uma série de sabores. Indignação, isso é verdade. Então, o que a gente começa a fazer? Por exemplo, o Sérgio Reis, que foi o pioneiro nessa ideia. Porque quando o cara liga para o escritório e marca o show, é a data e tal. Isso. É a data e tal. E um tempo desse aí, o Sérgio já estava num rodeio famoso aí. Aí deu 10 horas, 11 horas. 11h30 da noite e nos chamava o Sérgio Reis. Aí o Sérgio Reis chamou o contratante, o presidente da festa e falou, olha, eu tenho mais de meia hora para subir no palco. Se daqui meia hora até meia noite eu estiver no palco, eu vou fazer o show até duas horas da manhã. Agora, se me chamarem no palco a partir de meia noite, aí terminou o meu compromisso. A minha data é até meia noite. Não entra e não paga. Aí você falou, não, não entra. Mas se for me chamar depois da meia noite, aí vai me pagar outro cachorro. Não, tá certo ele, pô. Porque a data de amanhã já não tem nada comigo. Não tem dúvida. Entendeu? Aí o cara já deu jeito de lá, já mandou parar o rodeio e blá blá blá. 15h30 da meia noite e ele estava no palco. 15h30 da meia noite e ele estava no palco.